Para os que estão rebobinando motores pela primeira vez, então antes de desmontar o motor, tem que perceber o local onde está saindo os cabos, para que na montagem do motor ele fique no mesmo lugar. Então os cabos estão saindo desse lado, do lado da polia, e nesse lugar aqui, então faz uma marcação. Depois de fazer essa marcação, aí pode desmontar o motor. O correto é marcar as duas tampas, para ficar todas do lado correto. No caso desses motores, não precisa marcar muito, porque já tem essas duas peças aqui, que terminam ficando iguais, já serve como marcação. Aqui é onde é colocado o capacitor. Depois de marcado, ele pode desmontar o motor. Aqui estão os dados da placa. Este motor é de uma lavadora Family. Então inicialmente a pessoa começa copiando os dados desta placa. Então você pega aí um caderno e copia os dados desta placa. Então aqui eu já copiei os dados da placa dele. E além dos dados da placa, foi copiado também o diâmetro interno e a largura do estator. Isto aqui serve para os próximos motores que for fazer, se tiver os mesmos dados, aqui é a largura do pacote. E aqui é o diâmetro interno, que dá 55 milímetros. Copiando estes dados, os próximos motores não tem mais necessidade de tirar os dados, se for este mesmo modelo de motor. E agora vai ser tirado o esquema do motor. Este aqui é um motor de quatro polos. Para saber se o motor é de quatro polos ou dois polos, todos os motores monofásicos de quatro polos, ele tem quatro grupos de bobinas. As bobinas de trabalho e tem mais quatro grupos, que são as bobinas auxiliares. Então este motor é de quatro polos. Se fosse dois polos, teria apenas dois grupos de bobinas no trabalho e dois grupos na auxiliar. Mas como ele tem quatro grupos, ele é um motor de quatro polos. Conforme nós vemos aqui os quatro grupos de bobinas, nós vamos fazer um rascunho. Esse rascunho aqui embaixo é das bobinas principais, e o de dentro aqui são as bobinas auxiliares. Depois vai ter que abrir essas ligações, se o motor não tiver sido estourado as ligações, dá para acompanhar essas ligações e ver a maneira que foi ligado. Na bobina auxiliar interna, vai um motor, um fio para o capacitor. Do outro lado do capacitor, é onde vai ligado o fio comum. Nós temos o fio que vai para a rede. Então um desses fios vai para o capacitor, e o outro vai para a saída da bobina de trabalho. O outro fio da bobina de trabalho, está sendo ligado junto com uma das bobinas auxiliares. Tem que pegar desse mesmo jeito aqui e fazer no desenho, para que o motor rode do lado correto. Então este aqui, Capacitor. E este outro aqui, é o que vai fechado junto com essa bobina de trabalho. Esse outro lado, essa bobina aqui de trabalho, vai uma para a rede, ó. Esse outro lado, essa bobina aqui de trabalho, vai uma para a rede, ó. 27 ou 220 volts. E este outro vai para o capacitor. Então capacitor e capacitor. Todos os motores monofásicos, são ligados em série. Então se nós começamos essa ligação daqui, o outro lado dessa bobina, Nós temos uma ligação aqui, ó, já saindo. Então esse outro lado da bobina vai ser ligado com esse outro. Vai ser fim com fim, depois início da segunda com início da terceira. O fim da terceira com o fim da quarta. E o outro fio que sai, é esse aqui. Ele é ligado, fechado dessa maneira. Todos os motores monofásicos, são fechados assim. Da mesma maneira, é o fechamento das bobinas auxiliares. Fechado dessa maneira. Depois de ser tirado esse esquema, aí agora nós vamos cortar as bobinas. Vai ter que ser tirado umas bobinas, as cabeças de umas bobinas e contar as espiras. Nós temos aqui o passo 6 e o passo 4 internamente, ó. São dois, em cada grupo tem duas bobinas. Uma no passo 4 e outra no passo 6. Para cortar a coroa das bobinas, eu uso uma talhadeira. Uma talhadeira de aço. Esse aqui é o fio da principal. Está dando 0,55. Se aproxima mais do fio 23. O 23 aqui está dando 57. Então, as bobinas principais é feita com o fio 23. Esse aqui é um pouco mais grosso. Vai ser o fio 22. Esse aqui é da bobina auxiliar. É feito com o fio um pouco mais grosso. Está dando 0,60. Aqui na tabela o fio 22 é 0,64. Então, ele vai ser o fio 22 na auxiliar. Então, o próximo passo agora vai ser cortar essas cabeças das bobinas e contar as espiras de cada uma. Para cortar o filme de poliéster, tem que cortar um pouco maior do que a largura do pacote do ferro. Só assim vai poder fazer ele assim com essa dobra. Esse aqui é filme de poliéster 019. É utilizado em motores de baixa potência. 5CV até 10CV pode usar esse filme de poliéster. Para quem não tiver o filme de poliéster, pode utilizar o filme de raio-x. É o mesmo material. Essa parte preta aqui é prata. Dá para sair com água sanitária. Aquela água sanitária sendo a mais forte. Se não quiser pode deixar assim mesmo. Aqui eu uso um pequeno dobrador que já auxilia para fazer a dobra. Então, nas bobinas de trabalho, as espiras são 38 no passo 4 e 75 no passo 4. no passo 6, fio 23 AWG pode ser cobre ou alumínio. Na auxiliar é 20 espiras no passo 4 e 64 no passo 6, fio 22 AWG, cobre ou alumínio. Então, agora nós vamos fazer as bobinas. O motor já foi colocado os filmes. Isso aqui são as medidas do passo 4 e do passo 6. Tem que colocar uns pedacinhos de fios. para tirar as medidas. Passo 4 e passo 6. Passo 4 e passo 6. Eu já tenho a minha forma com a bobinadeira elétrica que agiliza bem o trabalho. Mas para quem não tem, a ideia é fazer as formas de papelão. Muitas oficinas utilizam até hoje essas forminhas de papelão. Mas você já enrola as espiras aqui. No caso, aqui se for o passo 4 de trabalho 38 espiras, vai bobinar 38 espiras aqui. Vai contando, vai fazer 38 espiras, depois é só tirar e colocar no motor. Como eu já tenho a bobinadeira, eu faço na bobinadeira que agiliza bem o trabalho. E esta minha forma já faz os 4 grupos completos do passo 4 e passo 6. Daqui eu já passo para o passo 4. Vou iniciar em colocar as bobinas. Aqui eu numerei as bobinas primeiro grupo, segundo, terceiro e quarto grupo. Aqui o primeiro grupo é onde eu vou iniciar. Começa com a bobina menor do passo 4. Eu utilizo uma espátula de bambu que ajuda para os fios a entrar na canaleta no canal. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Agora vamos colocar os cabos. Vamos lá. Aqui no esquema, no quarto grupo, é colocado dois fios junto do capacitor e o que vai para a rede. Nós vamos unir dois fios assim. Como eu estou trabalhando com o fio de alumínio, eu dobro o fio de cobre por cima e depois é só estanhar que fica bom. Essa primeira bobina do trabalho é fechada junto com a bobina de cima, a bobina auxiliar. Sobrou apenas o fio que vai para o capacitor. Sobrou apenas o fio que vai para o capacitor. Sobrou apenas o fio de energizado. Então, vamos lá. Vamos lá. Agora é só colocar o espaguete para fazer o isolamento. Antes eu costumo passar uma fita para evitar curto. Uma vez o espaguete sozinho ele pode ser que rasgue o espaguete. Eu costumo passar uma fita por cima, aí vai forrar o espaguete. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos amarrar aqui e finalizar o motor. Depois de terminar de amarrar tem que baixar todos os filmes dos canais, senão vai pegar no induzido, tem que baixar todos eles. Agora nós vamos espregnar com o verniz, o verniz que eu uso é esse verniz da WEG. Secagem ao ar. Vamos lá. Coloca em um lado e dá um tempo, depois vira e coloca do outro lado. Tem que ficar bem impregnado dentro dos canais. O verniz serve para unir as espiras para evitar vibração. E a vibração arranha os fios e entra em curto. Quando terminar de montar, ele tem que ficar bem livre o motor. Fica preso, vai ter dificuldade de partir. O motor é para 3.77 amperes. Está dando praticamente a metade. Ficou boa a corrente dele, porque está sem carga. Ficou boa a corrente dele. 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 Ficou boa a corrente dele.